Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Cês tão bão, né? Hoje em dia, todo mundo vive na correria, né? E é por isso que, mesmo sabendo que faz mal, de vez em quando, todo mundo acaba indo num fast food. Ou pedindo uma coisinha pela iFood mesmo, né? É pra ninguém precisar sair de casa. Mas você sabia que essa coisa toda de fast food é bem mais antiga do que você imaginava? Recentemente, os arqueólogos descobriram lá na Pompeia, na Itália, o que pode ter sido o primeiro fast food do mundo, há dois mil anos atrás. Pompeia, aquela cidade lá da Itália que foi toda destruída e coberta de cinzas, com a erupção de um vulcão, o Vesúvio, né? E até hoje em dia, os arqueólogos encontraram coisas dela através de escavações. Daí, numa dessas, eles descobriram uma antiga barraca de rua, enterrada por quase dois mil anos, que era a Barraca do Zé. Que tava cheia de pinturas de animais nas paredes, que era meio que um cardápio do dia. Além de um montão de potes, com os ingredientes que eram usados e restos de comidas. E pensar que lá naquela época, eles já podiam pedir um Big Mac, com dois hambúrgueres, alface, queijo, molho espécie, a cebola piquezinha, um pão com gergelim. E mesmo um fast food tão antigo assim, chegou ao fim. Mesmo que tenha sido por causa de um vulcão, erupção e tal, né? Mas e quanto aos outros fast foods que eram famosos antigamente e simplesmente desapareceram? O que será que aconteceu com eles? É isso que você vai ver hoje no Nerd Show. Pode ser que você não conheça, mas antes de McDonald's e Burger King, teve um outro fast food que fez bastante sucesso por aqui. Quer dizer, na verdade, por aqui na região de São Paulo, por lá, né? Lá na década de 70. O grande nome era o Jack in the Box. O nome é uma referência àquele brinquedo do palhacinho que fica preso dentro da caixa e fica assim... Na época eram seis lojas espalhadas por São Paulo. E nem tinha muita concorrência, já que McDonald's só ia chegar por lá em 1981. E ó, a coisa era tão doida naquela época, que em 84, o Jack chegou a patrocinar um evento de rali que teve largada em frente a uma das suas lojas. Infelizmente, o que deu errado mesmo foi a concorrência, principalmente depois do McDonald's começar a chegar no estado e dominar tudo. E em 1988, o Jack in the Box vendeu todos os seus restaurantes a uma outra rede de fast foods e saiu de vez do Brasil, continuando com suas lojas só lá pelos Estados Unidos mesmo. E você sabe qual rede foi essa que comprou todas as lojas? Foi o Bob's, que na época batia de frente com o McDonald's. Já hoje, mesmo não sendo igual antes, todo mundo sabe que o melhor milkshake é o do Bob's, né? É bom mesmo. E mesmo com o Jack in the Box sendo uma das redes de fast food mais antigas por aqui no Brasil, ainda tem outras que, pra falar delas, a gente tem que voltar ainda mais no tempo. Efeito de Voltando no Tempo Indo lá pra Porto Alegre agora. Pouca gente vai se lembrar da lancheria Joe's. E se você também não lembra ou nem faz ideia de quem é esse tal de Joe, então se prepara aí porque eu vou te contar sobre o primeiro fast food de Porto Alegre. Tudo começa lá em 1960, quando três amigos importaram as máquinas, montaram aquele cardápio cheio de nomes ingleses que você mal sabe dizer o que ele significa e resolveram chamar de Joe's. Na época, esse era o ponte de encontro da cidade, onde todo mundo se reunia. E foi assim durante 51 anos. Depois de mais de cinco décadas, em 2011, a Joe's infelizmente acabou fechando. O Luiz Felipe Costa, que cresceu dentro da lanchonete e cuidou dela depois que seu pai aposentou, chegou a dizer que foram vários os motivos pro Joe's fechar as portas. Mas que o principal foi a concorrência. Pelo visto, é cada vez mais difícil manter esses negócios, né? Ainda mais com a concorrência das grandes redes de fast food. Qual o fast food pequeno aí da sua cidade ou bairro que você mais gosta? Coloca o nome aí pra gente ver, porque sempre uns nomes meio assim, ah, não sei o que, dogão ultimate do Zé. Aqui tem o... é... hamburgueria do Druida. Aí tem uns nomes... Põe aí que eu quero saber. Sempre tem uns nomes bão. Bem-vindo ao Good Burger, a casa do hambúrguer. Eu posso anotar o seu pedido. Saindo agora de Porto Alegre e indo pra Brasília, a Trux foi a grande lanchonete ali no final dos anos 80 e início dos anos 90. A Trux trazia como mascote um macaco de macacão amarelo, que fazia bastante sucesso. E o mais legal de tudo é que comprando lá, você ainda ganhava uma incrível porchete Trux. Entre na nova onda Trux, faturando na hora, pochetes Trux Sportline. Mesmo com o sucesso todo que ela fazia, infelizmente ela acabou fechando as portas ali nos anos 90, até a reinauguração lá em 2014. Mas fechou em 2015, né? Então, ih gente, alarme falsa. Pode voltar pra todo mundo fazer as suas atividades normais. Não tá muito claro ainda por que dela ter fechado de novo, né? Mas ao que tudo indica, foi novamente por causa da concorrência. E dessa vez por causa da concorrência dos girafas. Oi, oi, um, dois, testando. Então agora pelo menos a gente já sabe que quando o macaco e a girafa brigam, a girafa é que sai ganhando. É uma delícia, é divertido, é de verdade. E eu tô falando aqui de várias lanchonetes que faziam sucesso antigamente nos estados. Mas e por aqui em Minas, em Belo Horizonte? Será que não tinha nenhuma rede de fast food famosa, não? Na verdade tinha. E pra minha surpresa, eu perguntei lá no Instagram do Nerd Show, o arroba canal Nerd Show, e muita gente lembra dele, que é o Bang Bang Burger, que era aquela lanchonete que tinha como mascote um coelho de chapéu de cowboy e duas armas na mão. E você sabe por que esse era o mascote deles? Pois é, eu também não tenho a menor ideia. O que acontece é que não tem essa informação nenhuma sobre ele na internet, né? E nem porque ele acabou fechando as portas. Então se alguém ainda tem alguma informação confidencial que possa compartilhar comigo sobre isso, coloca aí embaixo nos comentários que eu tô doido pra saber o que aconteceu com o Bang Bang Burger. Nos filmes americanos, é normal a gente ver os personagens sempre com uma rosquinha na mão. Os famosos Dunnets, né? Principalmente pra quem gosta de assistir os Simpsons. Venderia minha alma por uma rosquinha. Só que diferente do que lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, os Dunnets não fizeram esse sucesso todo, não. Até porque a gente tem tanto doce bão por aqui, né? Que esse negócio de Dante, assim, ó, também nem faz diferença. Lá em 1985, a Dunkin' Dunnets inaugurou suas lojas aqui no Brasil. E por muito tempo ficou tentando se adaptar ao gosto do brasileiro. Ela, inclusive, já chegou a vender sopa nas lojas. Dunnets? Sopa? Que doideira. Aquela sopa pra nós. Daí em 2005, depois de tentar e não ter sucesso, a Dunkin' Dunnets fechou suas portas pra voltar de vez em 2015. Dessa vez, diferente do Trucks, ela não fechou mais e continua aberta até hoje. O grande diferencial de hoje é que elas não estão focando só em rosquinhas mais. E apesar de ter sim os Dunnets que nem naqueles que a gente vê nos filmes, as lojas vendem mais um montão de outras coisas virando meio que umas cafeterias, sabe? Porque brasileiros gostam de cafeteria, né, Bárbara? Tá, mas tem um pingado aí na cama, topi a lagoinha aí. Isso não é cafeteria, né? Isso é a branquinha, né? É verdade, desculpa. É a água que o passarinho não bebe. Então, do jeito que tinha o Dunkin' Dunnets, não existe mais. A gente sabe que se tem coisa que o brasileiro gosta é de cafezinho. Senhor, eu vou ter pedir pra que saia da rosquinha. E ali, por volta da década de 90, tinha uma outra grande rede de fast-food aqui no Brasil, a Arby's. Você lembra dela? Gostou do sotaque? Arby's. A Arby's chegou por aqui com uma proposta de fazer tudo diferente. Ela tinha um pão especial de cebola e que no lugar da carne de hambúrguer eles recheavam fatias finas de roast beef. Esse trem muito inovador nunca dá certo, né Bárbara? Sempre meio triste. E assim, realmente era diferente, principalmente pra quem nem sabe direito o que é o roast beef. E se você também não faz ideia o que ele é, o roast beef, sabe aquelas fatinhas fininhas de carne de boi, né? Mas é meio cru. Eu acho que é cru, né? É um sushi de boi. Cru. Não. Segundo o Instituto Bárbara de pesquisa aqui, acabei cometendo o equívoco que na verdade roast beef não é cru, é carpático e é cru. Aí vocês, por favor, confiram aí, por favor, e me falem aqui nos comentários se é verdade ou não. Eu achava que roast beef era alguma coisa feita de arroz. Arroz e bife, né? É o prato arroz e bife, batata frita. Falando assim, até parece que o negócio foi um sucesso enorme, né? Só que aí que tá. Mesmo chegando a ter 25 lojas espalhadas pelo Brasil e com sanduíches diferentes do que a gente vê hoje em dia, no final a coisa não deu muito certo não. Em 1999, ela fechou de vez as suas portas. E de novo, um dos motivos foi o McDonald's, que mesmo durante a desvalorização do real, conseguiu manter seus sanduíches com o mesmo preço. Lá nos Estados Unidos, a Arbis continua firme e forte. E mesmo que de vez em quando rolem os boatos de que ela vai voltar pro Brasil, até então é só boato mesmo. Então pra quem quiser provar um sanduíche de roast beef, só se você comprar arroz e bife. E fazer o roast beef que nem o da Bárbara. Não tô brincando, minha fome é tanta que eu nem consigo ficar em pé, eu preciso comer. Outra rede de fast food famosa no mundo e que teve uma passagem rápida por aqui no Brasil foi a Wendy's. A Wendy's é uma rede bastante antiga lá fora, desde 1969 e tendo chegado por aqui no Brasil só em 2016. Na época o grande diferencial era o seu atendimento, além do seu hambúrguer quadrado, o que não era muito comum por aqui, mas que é bom pra caramba porque eu comi já. Nossa senhora, é gostoso aquele trem, é gigantesco, mas é gostoso. É, exatamente, mas vai dar um bônus né? Muita gente chamava a Wendy's de fast food casual, porque ela misturava aquela rapidez que você tem no fast food com o conforto do lugar que você encontra como se estivesse visitando no Outback, né? Só que sem pagar uma fortuna por isso. Apesar que as coisas estão tão caras que o Outback agora vale a pena, então o mundo mudou. E é tudo gostoso né? Você não decepciona. Era só você pegar a sua comida, ia sentar numa mesinha lá, tudo simples, fácil, tudo de boa. Na época todo mundo achava que isso faria sucesso, só que na verdade foi o contrário. Isso porque nessa mesma época os aplicativos de delivery começaram a fazer o maior sucesso. E ao invés de ir até o lugar, o pessoal preferia só pedir no iFood com controle em cima da barriga assim ó. Já chegou a comida? Entrega do Ru! Ru! Eu não conheço nenhum! Cara, comida chinesa! Ah! Vamos vamos! Com isso, a Wendy's acabou não se adaptando. E só ter um hambúrguer quadrado já não chamava mais atenção assim. Não é igual a bola quadrada do Kiko. Tem formas que não são assim. Daí, no início de 2020, ela anunciou que ia fechar suas filiais no Brasil. E fez um grande leilão com todas as suas peças. Onde você podia comprar cadeira, mesa, TV, objeto de decoração e até mesmo chapa de hambúrguer. No final, a Wendy's até saiu do Brasil. Mas teve muita gente que acabou levando um pedacinho dela pra casa. Uai, eu tô te procurando aqui. Na verdade, eu tô procurando o like que você falou que ia deixar no vídeo, né? Mas não tô vendo em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque quando você dá o like, o YouTube fala assim. Nossa, mas que canal bonito, cheio de pão de queijo, né? E aí ele espalha pra mais gente. Então deixa o like aqui, porque eu vou continuar procurando, tá? Clica aí, ó. E por fim, quem aí já chegou a ir na rede de fast food? Rooters. Aquela mesmo, que era famosa por empregar só garçonetes bonitonas e usando blusas decotadas. Pois é. Nunca vi essa rede, Bárbara. Não sei do que está sendo falado aqui. Acho bom. Parece até roteiro daquele filme de comédia meia boca, né? Mas esse tipo de lanchonete existe mesmo e já foi muito famosa. E a ideia era justamente essa. Você ia na lanchonete e era atendido por uma garçonete com decote daqueles bem generosos, né? E esse era o uniforme padrão lá do lugar. A Rooters nasceu lá nos Estados Unidos em 1983 e chegou por aqui no Brasil em 2002. No início, ela até que ia bem nos negócios. Porque o pessoal realmente ia lá por causa do... Serviço, né? Aham. Sim. Só que com o tempo, a coisa foi desandando. Até que em 2019, ela saiu de vez do Brasil. E até por lá, nos Estados Unidos, a coisa não anda muito bem, não. E tem um montão de motivos que explicam isso. Pra começar pelo clima ruim das lanchonetes, né? Tanto pra quem tá indo, quanto pras garçonetes. Todas as garçonetes já tinham relatado sobre o quão estressante era trabalhar lá. E pesquisas feitas mostram que até mesmo o público masculino, que era o grande alvo do Rooters, mostrava que não sentia confortável por lá, não. Aham. Todas as pesquisas foram feitas do lado da esposa deles. Falaram. O que acontece é que, principalmente com essa nova geração, cada vez menos o pessoal quer sair de casa, né? E quando sai, é pra reunir com os amigos e conversar. Não, pra ficar dentro de um restaurante desses, né? Tem minhas dúvidas dessa nova geração também, né? Mas tudo bem, se o motivo é esse. E claro, o principal motivo de todos é que a maioria das pessoas reclamava da comida do lugar. Ah, aí sim o motivo de verdade, né? Pelo visto, o cardápio da Rooters não era dos melhores. E eles demoraram pra perceber que no fast food, o mais importante não é a roupa que a garçonete vai usar, mas sim a comida que você tá servindo, que é boa ou ruim. Bom, meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o like nesse vídeo. Você não é inscrito ainda? Ah, não, não é possível. Tem tanto tempo que você tá me vendo aqui. Inscreve no canal. Ajuda a gente a dominar o mundo. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!